Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Olá, começa agora o programa Giro Social e o Outubro Rosa acabou e com ele nossa campanha de transformação. Agradeço o apoio da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama, ao JR Ferrari e Sida do Espaço Pelo e Pele, ao Humberto Silveira da Plata nos Presentes, a Verinha Fernandes, Benen Atal, a Malu Reider, Rila Ribeiro, Adriana Cabral Cubas e Alexandra Paulino do Spa Urbano, Silvia Costa, ao Mendes da Floresneia, Amari Boulos, cirurgião dentista Robson Romano. No próximo programa estaremos revelando a ganhadora. Agradeço principalmente a vocês mulheres que acreditaram em nossa campanha e nos mandaram as fotos. E agora, é claro, os nossos eventos. Título de Cidadã Emérita para Mônica Bittencourt, Autoria da vereadora Cíntia de Almeida, que conferiu o título de Cidadã Emérita, a empresária do ramo imobiliário, Elza Mônica de Oliveira Bittencourt. A homenageada é natural de Sorocaba. A homenageada é natural de Sorocaba. A homenageada é natural de Sorocaba. Entrega do colar evocativo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. A homenageada é natural de Sorocaba. 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 Amém. E mais uma cesta nostálgica no Clube Estrada. Ninguém fica parado. Boatinha do Ipanema Clube. Sábado é dia de dançar. Sábado é dia de dançar. Para terminar com chave de ouro, a festa emana de homenagem ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, jantar de gala Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, do CPI 7. Lá no Ipanema Clube. Confira quem falou comigo. Nós estamos aqui com o Coronel Valdir Gonçalves, do CPI 7, e de Adilson César, do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Adilson é um dos idealizadores do coral evocativo, do colar evocativo Rafael Brigadeiro Tobias de Aguiar. E eles vão dar uma palavrinha sobre esse colar e essa festa maravilhosa que nós estamos vivendo. Adilson, de onde surgiu essa ideia do colar evocativo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar? Bem, em 1992, quando ocorreu o sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842, querendo exaltar os valores e marcar o processo histórico na memória da nossa gente, nós buscávamos alguns elementos que pudessem concretizar essa ideia. Entre as várias comemorações acontecidas, uma delas que marcou época foi exatamente a criação do colar do sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. Hoje, evocativo. Porque é uma marca distintiva e que nós fazemos a outorga dela todos os anos, através do comando de policiamento do interior 7, todos os coronéis que se seguiram, cumpriram rigorosamente com esse ideal de perpetuar os valores e princípios ocorridos naquela época. Coronel, eu sei que a CPI 7 ou CPI 7 encampou essa ideia. O que representa para você, coronel, como Sorocaba há pouco tempo que você está aqui, o que representa essa festa que vocês dão todos os anos e o que representa para vocês o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que é sorocabano? Exatamente. Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, sorocabano. E para a gente, como comandante do CPI 7, comando do policiamento interior 7, sediado em Sorocaba, responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo de 78 cidades da região de Sorocaba, nós temos a incumbência de justamente fazer as devidas homenagens, cerimônias relativas a justamente a comemorar aniversário de Brigadeiro Tobias, bem como o mês de falecimento dele também, que é outubro, né? De modo que a gente faz isso com muito orgulho. Orgulho porque Sorocabano, fundador da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá em 1831, começou com 130 policiais, hoje temos quase 100 mil policiais. Temos muito realmente que comemorar e homenageá-lo. Porque se estamos aqui hoje foi pela iniciativa dele, como o professor de Sociedade falou, um herói, um guerreiro, um líder que brigava pelas causas sociais, defendendo o povo paulista e o povo brasileiro. Tudo isso nos deixa, assim, bastante engrandecidos, cada vez mais fortes e seguimos os valores ideais de Brigadeiro Tobias, trazendo a todos os mais jovens, inclusive, para que sigam nesse caminho de ideal, de moral, de honestidade, de compromisso, aquele sim que está sempre voltado a servir a sociedade, que é o nosso papel, servidor público, servir cada vez melhor a sociedade e o cidadão. No dia do funcionário público? Sem dúvida alguma. No dia realmente de homenagem, no dia do funcionário público, a gente finaliza aqui com uma grande homenagem, com esse jantar festivo. Ministério da Cultura e Instituto CCR levam um encontro de música e arte para o Parque em Sorocaba. O Iefento marcou os 14 anos da Pintura Solidária, uma ONG criada em 2003. Vamos colorir, a vida é uma organização não governamental que tem como objetivo promover ações culturais e artísticas direcionadas às pessoas de situação de exclusão social. Mensalmente, realiza em média 10 mil atendimentos. Confira quem estava no Parque Campolim. E agora, como sempre, a nossa agenda. Toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente. O Clube Estrada fica ali na Álvaro Soares 208. E a Camarão, o sétimo Camarão Solidário da Empralda Pai, vem aí. Gostoso, né, gente? Dia 11 de novembro, no Salão do Monteiro Lobato. Não perco, baile com o grupo Os Bilias. Jantar completo lá no CTG. Dia 12, mais um evento no Instituto Humberto de Campos. Comida mineira, R$ 35. Será servido o Marmitex no sistema Drive-Thru, a partir das 12h até as 15h. E vem aí a 15ª Noite Alemã, dia 19 de novembro, no Salão Monteiro Lobato. Pratos típicos, muito chopp. Animação da banda Internight. Dia 18 de novembro, o Rotary Clube de Sorocaba Arte Nossa promove o décimo Baile Anos Dourados no Clube União Recreativo. E o resultado financeiro será em prol da Associação Beneficente Amigos da Arca. Carticró Solidário 2017 Sítio Pica Paulo Estrada Ipanema, em prol da Associação do Natal Sem Fome. A 7ª Feijoada do Quilombinho, dia 26 de novembro, no Salão de Festas Diplomata. E o Ipanema Clube retornando com sua tradicional Réveillon. Já está reservando os convites para o jantar. Pois é, o programa Giro Social chegou ao fim. Agradeço o apoio de Júnior Ferrari, do Espaço Peli Peli, que me penteou. E Geiso, que me maquiou para o programa de hoje. E de Plato nos Presentes, que me veste. E de Petit Elegância, roupas de festas que me vestiu para o jantar de gala. Encerrando a semana Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. A Petit Elegância fica no Boulevard Vila Avenida Santa Cruz, 167 Loja 7. Visite lá a loja, é linda. Glaudisseia, obrigada meninos pela confiança. Não esqueçam, temos um encontro marcado a semana que vem no programa Giro Social da TV Regional. Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil.